Música Chegamos agora ao terceiro tipo de desequilíbrio fisiológico do processo de exílio chamado mandagni no Ayurveda, onde o foco é principalmente em que a pessoa está comendo alimentos que demoram muito, o dia está com muito queijo, muita massa, muito glúten, muita carne, muito o ovo e fazendo isso principalmente de noite, no final de semana ficar comendo o churrasco o dia inteiro, sem ter um espaço entre as refeições, etc. Essa pessoa no geral está acordando e tomando café da manhã, aquele brioche, já não é nem pão com queijo, é um croissant com uma manteiga, como é que é o nome daquela manteiga, viação e botando aquilo com um queijo, queijo branco, para não ser tão pesado e comendo aquilo sem nenhuma pimenta, comendo aquilo sem nenhum tempero, achando que está comendo saudável porque não comeu almoçaré. É claro que está tomando um leite junto e fazendo com que seja levado um pão de queijo para as 10 da manhã, que nem os hobbits, comendo a cada 3 horas, coisa que para esse metabolismo é bem péssima. Chega a hora do almoço, essa pessoa no geral não está com fome, mas como é o almoço, tem que comer. E comer sempre é uma coisa que pode ser feita. Não que deva ser feita, mas essa pessoa escutou que tem que comer a cada 3 horas, mesmo sem fome, ela vai e come, e aí ela resolve não comer muito porque ela já não está com muita fome, ela só vai comer um pedaço de lasanha, não vai comer muito. E verde no geral ela não quer comer porque não gosta muito, verde não gosta muito, faz assim, não gosta muito. Chega a hora da tarde, não, chega a hora da tarde não, no final do almoço ela gosta de comer sobremesa. Ela, se pudesse, só comer a sobremesa, mas como tem que comer, ela come e come a sobremesa no final do almoço, que é péssimo, porque na perspectiva do Ayurveda, quando você come a sobremesa no final da refeição, assim, isso atrapalha terrivelmente o processo digestivo. Essa pessoa deveria, nem todos são assim, mas essa pessoa deveria ter o almoço meio que 11 da manhã e o horário da sobremesa lá por volta das 5 da tarde. Mas essa daí não está nem aí, ela comeu sorvete no final do almoço, chegou 4, 5 da tarde, passou aquela pessoa no escritório dela vendendo os brownies, etc. Falando, ai hoje eu só quero dois, porque eu estou querendo controlar meu peso, etc. E vai comendo esse brownie e lembrando de um monte de gente que não respondeu ela no whatsapp e vai comendo aquilo triste, etc. E aí chega de noite, o horário que a afetividade dela está mais precisando de abraço e chamego, ela vai, olha para um lado, olha para o outro, entra de novo na padaria, pega o sonho duplo, triplo, etc. Se não foi no McDonald's e vai para casa comendo aquilo e chorando, comendo aquilo e triste e feliz ao mesmo tempo. Não sabe se está feliz no cérebro, não sabe se está triste no cérebro. Não sabe se aquilo dali é de fato um conforto, a existência, ou se aquilo dali a pessoa está ao mesmo tempo comendo e se bateando. Por que ela está fazendo isso sempre? Ela sabe que ela está engordando, etc. Bom, então isso se caracteriza muito pela ideia de um processo digestivo mais lento, com um monte de comida que leva muito tempo para ser digerida, muito farináceo, muito queijo, muito laticínio, muito iogurte, etc. E tal. É, naquele café da manhã muitas vezes é um croissant com iogurte. Bom, o fato é que no objetivo do Ayurveda isso vai deixar a pessoa cheia de muco, com um sistema digestivo super cheio de empachamento, falta de energia total, um desânimo para acordar e levantar da cama que ninguém dá e se resolve. Um monte de alergia, principalmente agora na primavera, que é quando a gente está gravando esse vídeo, culpando o pólen das flores, ou pelo dos gatos. Mas a ideia do Ayurveda é que isso é um monte de material da alimentação que não foi devidamente processado e fica como um campo de reação desses gatilhos alergênicos externos. Tem um vídeo meu no canal sobre alergia, que fala um pouco sobre isso. Se inscreve lá no YouTube Alergia e Thiago Namaste que você vai encontrar. Mas aí, a ideia do Ayurveda é que, grosso modo, essa pessoa vai tomar bastante chá, mas picante. Tem um chá que eu chamo carinhosamente de Deus me livre, que ele é cúrcuma, cominha e gengibre, mais ou menos em iguais proporções. E a pessoa quando acorda fica tomando a decocção desse chá, que é a redução da metade do volume inicial da água com esses temperos lá dentro. Aí depende das quantidades. Essa questão do como fazer isso adequadamente, a gente faz isso no acompanhamento terapêutico. Mas aqui é só para dar uma noção. E se você for, digamos assim, ousado o suficiente para experimentar isso, der certo, tudo bem. Bom, e aí você pega a decocção desse cominho, cúrcuma e gengibre, faz mais ou menos um litro de decocção, reduz a metade. E você fica tomando ele em... A cada 15, 20, 30 minutos. De forma que você tome um shot dessa garrafa térmica, que você sempre chacoalha e toma. E você vai tomando isso de manhã, a cada um deles você vai um lado, Deus me livre. E toma ele mais uma vez. E aquilo vai começando a fazer você ter uma sensação esquisita, eventualmente coça um pouco a pele, etc. E você vai sentindo que aquilo vai esquentando o teu sistema, você eventualmente sente alguma vontade de fazer xixi. Vontade de vomitar talvez seja que o chá ficou forte demais. Mas a ideia é que você vai se sentindo ao longo da manhã com a sensação de que você está voltando a ser um ser humano e não uma lesma arrastada, atarrachada e chumbada no pré-sal. E aí você vai tomando esse chá até que ele acaba depois, por volta de 10, 11 da manhã. É o horário que você vai pensar em comer. O que vai ser a tua primeira refeição do dia, que vai ser o almoço. E aí é aquela panaceia que na versão do vata ficou bastante untuosa, na do pita ficou mais docinha. Na do vata ela vai ter mel, na tem gengibre. E você vai misturar esses três elementos, para fazer com que você pegue o gengibre corta em cubo, amassa um pouco de limão nele, pouca coisa. Joga mel ali em cima. Joga pimenta do reino. E você vai pegando, porque aí tem um mel, aí o cafinha come. Mas quando ele mastiga, tem gengibre e tem pimenta do reino ali. Gente, eu acho que eu vou suar. Mas aí eu não faço assim. Ai, tá quente. E aí vai comendo a cada 10, 15 minutos. Esses cubinhos de gengibre, plaf, plaf, tipo zoom. E o balão mágico vai fazendo com que o agne, daquele processo metabólico que tá lento. Eu sei que mel é doce, etc. e tal, mas na perspectiva do eu vendo. Essas coisas tratam com o cafo. Depois de um tempo isso faz sentido. Fica tranquilo. Mas o que importa é que funciona. Teste que você vai ver que funciona. E quando chega a hora do almoço, esse almoço deve ser o suficiente para levar essa pessoa até mais ou menos umas 5 da tarde. 6 da tarde que é quando ela vai jantar. Ok? Então esse perfil metabólico, esse desequilíbrio de mandar agne, ele tem uma característica de ser um almoço às 11 e um jantar às 5. O perfil metabólico do tipo, o desequilíbrio metabólico do tipo 1, que a gente viu lá do Vichama Agne, ele precisa ficar com essa tal regularidade de comer a cada 3, 4 horas. O segundo, que é o do Tix na Agne, comer a cada 4, 5 horas. E esse do manda Agne a cada 5 ou 6 horas. Grosso modo. Ok? Tem um monte de especificação que a gente vê isso de uma maneira mais adequada. Mas, em geral, isso é válido. E aí nesse horário de 5, 6 da tarde, é o horário feliz, onde ele vai poder eventualmente comer o pão de queijo, onde ele vai poder comer eventualmente chocolate, onde ele eventualmente vai poder comer o bolo, que seja, mas entupido de pimenta. Ou de picantes, tipo orégano, manjericão, que na perspectiva do Ayurveda, esses temperos de pizza também são picantes. Ok? E aí, meio que o jantar já era. Então, já era. Esse horário, a ideia é, no máximo, fazer uma sopa engana trouxa, que você fica com um monte de tempero, um monte de pimenta, que faz aquele muco derreter, assim, como era o Diorando, com um monte de muco derretendo. E você põe lá uma cenoura, ou qualquer coisa assim, numa proporção de 1 de cenoura para 16 de água e um montão de tempero. Para você, basicamente, tomar um caldo que vai fazer o teu sistema de chivo ficar fervendo. De cominho, de semente de mostarda, de gengibre, de pimenta, e pimenta, e pimenta. Bom, mas isso não pode envolver nenhum tipo de quimação exacerbada ou se tem que ser de acordo com o que a pessoa está sendo adequada. No Ayurveda, não só no Ayurveda, né? A diferença entre o remédio e o veneno é muito relacionada à quantidade. Então, quando a gente está fazendo acompanhamento terapêutico, isso envolve a pessoa ser orientada de uma maneira mais precisa, como lidar com cada um desses sinais. Porque, às vezes, a pessoa pode ter um desequilíbrio que não é só um e só o outro. Aqui, nesse momento, a gente está fazendo de uma maneira mais ilustrativa, de uma maneira mais teórica, que faz com que a gente entenda os arquétipos, mas não necessariamente isso seja exatamente o que está acontecendo contigo. Porque uma pessoa pode ter muco numa parte do corpo e queimação em outro e ressenticamento em outro. Esse é um outro tema do Ayurveda, que é a questão das diferentes estruturas fisiológicas e como esses desequilíbrios fisiológicos podem atacar cada uma dessas estruturas fisiológicas. Algum dia a gente chega lá. De repente, no próximo. Mas o ponto é, nesse caso do metabolismo mais do mandagni, a gente vai usar o mel, o gengibre, a pimenta do reino. O gengibre é em raiz, né? Para você poder cortar ele em cubinhos. E um pouquinho de limão. Não muito limão. Ok? E com isso a gente fecha essa visão geral sobre o desequilíbrio fisiológico do mandagni de Kafa. Namastê.